Olá, paz e bem. Eu sou o professor Raimann e no Fontes Franciscanas de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre o desapego. Oxalá pudéssemos nos desapegar das coisas e valorizar mais as pessoas, não é mesmo? Mas as pessoas é que tem valor. Será possível que é mais fácil desapegar-se das pessoas do que das coisas? Um pai, por exemplo, expulsa o filho de casa. Não quer mais vê-lo. Nunca mais na sua frente. Mas diz ao filho, a TV que está no teu quarto, você deixa. É minha. Esse pai pode viver muito bem sem o seu filho, mas não sem a TV. Que coisa engraçada, né? Muito louco esse mundo em que vivemos, não é mesmo? Você briga com uma pessoa, diz que nunca mais vai falar com ela, por todo sempre, mas depois que passa, a raiva lembra que ela está te devendo um dinheiro, por exemplo. Telefona para ela e, xingando, diz, me pague o que você me deve. As coisas são mais importantes do que as pessoas? Que triste isso, né? Quando o povereiro de Assis, nosso seráfico pai, São Francisco, conheceu Frei João, um homem simples que cuidava do campo, e ficou sabendo que ele queria entrar para a ordem, para assim melhor servir a Deus, ficou muito feliz com a notícia e aconselhou o homem a entregar tudo o que tinha aos pobres. Frei João, imediatamente entregou a Francisco, um boi, que segundo ele, era de direito, pois era a parte dele na herança do pai. Seus pais não se importaram com o fato de que o filho iria sair de casa e morar com os frades. Não se manifestaram, abraçando o filho e dizendo que sentiriam saudades, mas começaram a chorar por causa do boi. Francisco lhes disse, não se assustem. Eu devolvo o boi e fico com o irmão. E João era um modelo de simplicidade, imitava Francisco em tudo, assim como devemos ser imitadores de Cristo. Frei João não pensou duas vezes em se desfazer do boi para melhor servir a Deus. E quanto a nós? E nós temos tanta dificuldade em nos desapegarmos, não é mesmo? Outro dia fizemos mudança. É sempre trabalhoso o processo da mudança, não é mesmo? Encaixotar todas as coisas e depois arrumar tudo na casa nova. Nesse processo está incluído o desapego. Selecionar, separar as coisas e doar aquilo que não usamos mais. Desculpe interromper o seu vídeo, mas é um assunto muito importante. Nós viemos lhe pedir ajuda. A nossa família evangeliza através da internet, com vídeos diários. E contamos com a sua caridade. Mande um pix para nós, de qualquer valor. Qualquer valor, por mais insignificante que possa parecer. Porque o pouco com Deus é muito. A chave pix está aparecendo aqui na tela. Deus lhe pague e recompense. O grande problema é quando pensamos que vamos usar tudo. Quando não queremos doar nada. Quando estamos tão apegados, mas tão apegados às nossas coisas, que ficamos imaginando que um dia, sabe-se Deus quando, iremos usar aquela coisa só para não nos desfazermos dela. Estou planejando trocar de cozinha. Comprar móveis novos. Fazer o que com os móveis velhos? O que fazer com o fogão e com a geladeira? O mais óbvio, o mais óbvio, seria doar para uma família que precisa. Mas logo nos vem a tentação de vender. De ganhar algum dinheiro com coisas que não nos servem mais. É mesmo? Oxalá pudéssemos nos desapegar das coisas e valorizar mais as pessoas. E vivendo em simplicidade, imitar nosso amado fundador, São Francisco de Assis, que é para nós espelho de perfeição. Que assim seja. Amém. Paz e bem. E não se esqueça que amanhã, sexta-feira, é dia de uma nova oração aqui no canal, ao meio-dia. Não perca. E não se esqueça que amanhã, sexta-feira, é dia de novo. Obrigado.